Cansa Tá cansado das assaltinhas que sempre ficam na mesma Cinta, não é? Tô na cabelo que eu estava aqui Coração, Coração Quando eles tão prontas, filho Eles tão prontas, filho Coração Vamos lá! 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 O que é isso? Quente ou gelada, bem excitada Bate com a pia pra shake nessa balada O mundo não tem como é que está, é do meu jeito Me diga muito, tem outro respeito Ela é o time que ela está vendo Ela é a tua família Não dá tipo, tem outro respeito dela é o time que ela está vendo Ela é o time que ela está vendo Ela é como ela. Ela é como ela está vindo Ela é o time que eu vou gravar Ela é o time que ela está vendo Ela é onde ela está? Agora você vai me amar Eu tenho de合ar Behz broad噢 lawyers